A SP Trans, a pedido do Radar SP, fez um ranking das piores linhas de ônibus no ano passado. A Terminal Varginha, Terminal Bandeira, foi a campeã de reclamações, com 571 reclamações. Depois vem Ipiranga, Rio Pequeno, depois tem a Itaim Paulista, Califórnia, e ainda tem a Jardim Elba, Ibirapuera, e Terminal Jardim Ângela, Pinheiros. E a repórter Cíntia Toledo está lá no Terminal Bandeira, a gente conversa com ela ao vivo. Bom dia, Cíntia. O que os passageiros falam sobre essa linha aí, campeã das reclamações, hein? Oi, Glória, bom dia, bom dia a todos. Eu conversei com vários passageiros e eles reclamaram muito do tempo que esperam para o ônibus chegar. Eles dizem que isso fica pior depois das 7 horas da manhã, quando tem menos ônibus circulando. Teve gente que me disse que já chegou a ficar meia hora, 40 minutos no ponto, esperando pelo ônibus. Outros passageiros disseram que é muito difícil conseguir sentar nesse ônibus porque ele sai bastante cheio. A Espetran diz que intensificou a fiscalização na linha. Só no ano passado, os passageiros fizeram mais de 140 mil reclamações dessa e de outras linhas de ônibus da capital. A principal queixa é o tempo de espera pelo ônibus. Os passageiros afirmaram também que muitos motoristas não param no ponto. Glória. Obrigada, Cíntia. Realmente a gente sabe que isso é um problema que as pessoas enfrentam diariamente e realmente alguma coisa tem que ser feita.